Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo, sim, cadeira gamer com 5 anos de uso. Como é que ela está? Será que ela está muito destruída? Será que ela ainda está boa? Eu vou passar para vocês, então, as minhas impressões e os desgastes que aconteceram nessa cadeira que eu usei aqui durante 5 anos. Porque num próximo vídeo, nós vamos conhecer aqui a cadeira que, na verdade, não tem aspecto gamer, mas visando ergonomia. Turma, aí ali, se preocupando com coluna, com lombar e tudo mais. Essa aqui é uma PCS Ergonomic Chair Office D7. Vai ter um vídeo exclusivo dela. Vou fazer o unboxing, vou fazer a montagem, vou sentar, vou explicar para vocês as minhas impressões para a gente poder conversar sobre isso. Mas nesse vídeo, vamos mostrar aqui a cadeira gamer. Eu vou colocar gamer assim, entre aspas, porque é uma cadeira aqui com esse aspecto gamer, né? Tem esse furo aqui, esse acabamento em plástico, essas cores aqui entre preto e vermelho. E essa cadeira é uma clássica, né? E eu vou explicar para vocês quando eu comprei, por que eu comprei e como foi ao longo de todos esses anos, tá? Mas antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para os seus amigos aí que querem comprar uma cadeira gamer, mas querem saber o que acontece com ela depois de um tempo de uso, tá, turma? Olha só, vamos começar a falar aqui sobre esta cadeira. Essa aqui é uma Dex Racer, DX Racer, do jeito que vocês quiserem chamar. Iron Series, Iron, tipo de ferro Series. Porque naquela época, se eu não me engano, tinha muita DX Racer que tinha aqueles dois furos aqui. E elas eram um pouquinho mais concha, né? Elas abraçavam mais a pessoa. Eu peguei essa daqui que é a Iron Series, que tem esse tipo de desenho aqui, mas ela é um pouco mais larga aqui na lateral. Eu comprei essa cadeira no dia 31 de julho de 2017. Eu me dei ela de presente de aniversário. Estava R$ 1.799, eu parcelei em 12 parcelinhas ali no cartãozão míssil. Na época eu comprei no Mercado Livre, porque o parcelamento estava sem juros e mais barato do que no próprio site da Dex Racer. Só que quem vendia a cadeira era a própria Dex Racer, né? Então a Dex Racer estava usando ali o Mercado Livre como seu marketplace. E por que eu comprei essa cadeira? Turma, eu nunca tive uma cadeira boa, assim, por dizer. E eu já estava trabalhando com computador, eu ficava, vou até sentar aqui para conversar com vocês. Eu chegava a ficar, sei lá, umas 12, 15. Teve um dia que eu fiquei 17 horas no computador, porque em 2017 eu comecei a narrar jogos. Tem até os vídeos muito antigos aqui no canal, narrando jogos ali na época de Counter Strike do time do Kogu. Foi quando eu comecei a trabalhar com internet e eu tinha uma cadeira de plástico. Então arrebentava a coluna, assim, de um jeito, que até hoje eu sinto umas dores estranhas, para vocês terem uma ideia. E eu fiquei um tempo assim, porque uns seis meses assim, falei, cara, eu vou investir porque não está tendo condição isso aqui, tá? E fui e comprei essa cadeira. E por que eu falei famosa Dex Racer? Porque na época muito jogador profissional usava essa cadeira, muitos streamers usavam essa cadeira. Muitos ali, de repente, tinham recebido em patrocínio, outros ali se deixavam levar pelo nome, assim como eu me deixei levar, tá? E agora vamos falar um pouquinho, então, do desgaste que essa cadeira teve ao longo desses anos. E, assim, quais vantagens eu achei, coisas boas que eu achei de ter escolhido aqui a Dex Racer, tá? Que, na verdade, só tem uma. A estrutura. A estrutura da cadeira até hoje está muito boa. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, as rodinhas. Elas são diferentes, sabe? Elas são muito boas. Nesse momento, né, ela já, com esse tempo de uso, ela está um pouquinho mais pesada. Um pouquinho não, umas duas, três vezes mais pesada do que era quando nova para deslizar. Mas a casa que eu morei antigamente, ela tinha um piso irregular, então, não dá para contar muito com isso, tá? E aqui, ó, os desgastes que aconteceram. A estrutura, só a rodinha aqui mudou. Os amortecedores aqui, as coisas, enfim, a inclinação está tudo normal, funcionando normal, não quebrou nada. Os bracinhos aqui, ó, estão perfeitos ainda. Tem toda aquela movimentação, cima, baixo e etc, sabe? Está tudo funcionando muito bem, assim, nessa cadeira. Desgaste foi mesmo esse courinho, né? Esse material aqui que foi descascando com o tempo. Sabe, turma, quando eu comprei essa cadeira, eu morava em Campo Grande. Hoje eu moro novamente aqui em Campo Grande, né? Mas na época eu não tinha condicionado, eu não tinha nada e se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria pego couro, tá? Eu teria pego tecido e teria cuidado mais para não deixar o tecido sujar muito, encardir e tudo mais. Porque couro esquenta muito. Se você mora em região fria aí no país, lindo, se você mora em região quente, pense 10 vezes antes de comprar uma cadeira com material de couro, tá? E ao longo desses anos, por exemplo, o que eu achei inútil nessa cadeira? A almofadinha da cabeça. Só servia para dar dor na nuca. Mas o que eu achei muito útil e impossível usar sem? A almofadinha da lombar. Então isso aqui é indispensável. Vocês podem ver que ela está toda desgastada já de todo esse tempo aqui, tá, turma? Então não tem muito o que falar, não. Deixa eu ver aqui, ó. Tem até um adesivo Iron Series aqui na cadeira, né? Que eu acabei nem mostrando. Agora, a estrutura dela em si é muito boa. Hoje em dia tem muitos tipos de cadeiras, tá, turma? Tem aquelas cadeiras que custam um pouco mais barato, mas que de repente você olha aqui, essa questão do braço, ele não tem nenhuma ergonomia. O braço não é independente. O braço faz aquele arco assim e acaba sendo fixo com o restante da estrutura da cadeira. E isso não é muito legal, né? Porque você perde as possibilidades de regular e ficar melhor para você a altura. Ou às vezes a sua mesa, quem sabe, ela não é alta o suficiente, a cadeira não entra embaixo dela. Aqui a gente pode abaixar os braços ou levantar. Então, essa questão de regulagem é muito importante. E às vezes também nem muda tanto assim o preço, né? Entre uma que o braço é fixo, para outra que o braço dá uma reguladinha aí, tá? Outra característica dessa cadeira. Aqui faltou o parafusinho que eu acabei perdendo uma mudança, mas assim, ela tem esse ajuste de inclinação, ela quase que deita por completo. Mas, já vou falar para vocês, falar bem a verdade, eu já caí duas vezes dessa cadeira porque eu deitei ela quase tudo. cair para trás, sabe? Assim, porque ela não fica bem apoiada. E para vocês entenderem, eu tenho 1,71m e tenho 75kg. Então, não é uma questão de peso, nem tamanho exatamente. No tamanho, não sou alto, mas o tamanho médio aí. Então, não é com relação a esse contrapeso aí. Simplesmente o fato de incliná-la muito, acabou fazendo então com que ela não se sustentasse. Se você deitar e assim, não se preocupar em se posicionar bem na cadeira. Já caí duas vezes dela. Depois eu parei de deitar inclinado, falei, ah, chega, já deu para mim já. Cheguei a machucar nem nada, mas, ah, me incomoda, né, cara? Ficar sempre naquela tensão aí sobre se você vai cair ou não. Ela tem várias outras regulagens aqui também. O único ajuste de lombar seria com a própria almofada. Não tem nada que vem para frente ou para trás. Mas essa questão de braço descer e subir é basicamente isso, tá? Turma, sendo bem sincera com vocês aí. O preço de uma Dex Racer hoje, eu acho que está muito mais alto por conta da pandemia. A coisa que mais ficou cara aí no planeta Terra foi frete. Então, se o frete aumenta, imagina, olha ali, olha o tamanho daquela caixa. Imagina você trazer para o Brasil uma quantidade grande de caixas desse tamanho. O frete fica muito mais caro. Então, o maior problema desses produtos aqui hoje é o frete e depois o alumínio, né? A ferragem que vem por aqui. Porque olha só, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, a estrutura dela tem toda uma ferragem aqui embaixo. É por isso que a estrutura ainda está boa. Olha só como é a construção. E isso no caso é daqui, ó. Vocês podem ver que os bracinhos tem quatro parafusos cada um aqui, ó. Enquanto ali o assento também tem seus quatro parafusos. Só que aqui, ó, é metal. Então, um produto desse tipo aqui acabou sofrendo bastante alteração de preço, tá? Eu lembro que quando eu comprei, teve a Black Friday e alguns meses depois ela chegou a baixar para R$ 1.500, alguma coisa assim. Fiquei um pouquinho bravo com isso aí, mas já tinha ido, não tinha muito o que fazer, tá? Só que hoje deve estar muito maior o preço dessas cadeiras aqui, não tem muito o que fazer, não. Eu lembro que eu comentei com vocês que aquela outra série mais conhecida tinha os dois furos ali e de tecido. Ela aparecia em promoções por R$ 899, R$ 999 por aí também, tá? Agora, sendo bem sincero com vocês, a estrutura dessa cadeira hoje que está intacta, A única coisa que precisaria ser feita aqui seria a troca desse tecido, né? Eu, se eu fosse ficar com essa cadeira, eu tiraria esse courino e colocaria um tecido bem legal. Algum tecido bem bacana, algum tecido fresco nela para poder ficar bom. Isso sim seria uma boa pedida, né? Então, é basicamente isso daí. Mas, de resto, a cadeira está perfeita, né? Só desgaste de courino mesmo. Eu não sei como seria o tecido. Talvez ficasse com o aspecto de amassado, mas eu não acho que ele rasgaria, não. Eu lembro que, se a gente for comparar a cadeira desse tipo aqui com banco de carro, nós já tivemos um carro que a gente ficou de 2019 a 2018, né? Quando eu digo nós, quando eu morava com a minha mãe. E aí, o que acontece? Não rasgou o tecido do banco do carro. Eu usava o carro todo dia. Então, pelo menos o meu sentar, o meu usar, não teria característica de rasgar tecido se o tecido fosse bom o suficiente, igual o de banco de carro. É mais ou menos isso aí, tá? Mas, turma, é isso aí. O que eu vou fazer com essa cadeira? Provavelmente, eu vou vender essa cadeira, tá? Eu vou vender para retirada aqui no local, aqui em Campo Grande. Eu vou pedir uns mil reais nela. É mais ou menos o que eu estou querendo, pedindo essa cadeira para venda. A estrutura está perfeita. A pessoa vai, troca o tecido, vai ser feliz aí, tá? Ousa assim mesmo, dá uma boa garibada nela e uma lavada. E já era, porque para mim não vai mais ter utilidade. Eu acho essa cadeira muito grande também. Então, eu vou partir para aquele tipo de cadeira ali, ó. Menos gamer, mais ergonômica, porque a idade está chegando, turma. A idade está chegando e a lombar está começando a judiar demais aí. E tem uma diferença bem grande. Tem todo tipo de ajuste de lombar. Esse é o tipo de cadeira feita para ficar muitas horas no PC. E se você sentar direito, de maneira postural correta, dificilmente você vai ter algum tipo de dor aí, tá? Então, a PCS mandou essa cadeira para nós. Acho que nem tem vídeo dela no Brasil, ainda não sei. Se tiver, tem pouquíssimo conteúdo criado. O pessoal até me disse isso. Não, vamos mandar. Legal, muito bom. Até cometer que a gente estava fazendo esse novo estúdio aqui e tudo mais. Não, vamos mandar sim, não sei o quê. Nós não temos conteúdo dessa cadeira aí. Então, seria muito bom que você fizesse. E é bom que vocês podem conhecer também. Porque o pessoal que está preocupado menos com gamer e mais aí então com ergonomia e muitas horas no PC sem sentir dor ou sem prejudicar a coluna, pode se interessar sim por esse tipo de produto aqui, tá? Agora, vocês aí que estão abaixo dos 28, 26, vocês estão em paz ainda, mas é sempre bom cuidar da coluna, tá? Não precisa comprar uma cadeira cara, mas compra uma cadeira boa que aceite regulagem para que você tenha ergonomia. Ergonomia é o fundamental. Quando a gente fala em ergonomia, turma, eu estou dizendo assim, isso aqui foi planejado. Então, eu escolhi a profundidade. A altura sempre é um padrão. Se eu não me engano, isso aqui é 70 de altura. Eu posso confirmar para vocês depois. Mas a gente fez tudo dentro aí das medidas corretas. A altura de monitor a gente pode escolher tudo. Tudo aqui para que você fique confortável no PC. Não dê problema no pulso, não dê problema na costa, não dê problema no ombro, não dê problema no pescoço, na nuca e tudo mais. Então, eu estou, felizmente, graças a Deus, tendo condição de ter uma coisa ergonômica. Eu fico muitas horas no computador, mas ao mesmo tempo estou chegando naquela idade que eu tenho que me cuidar, não está dando mais, tá? Mesmo fazendo academia, está arrebentando as costas, não está tendo mais jeito. E aqui eu tenho certeza que o pessoal começou a pensar, ah, por que não colocou umas LED aqui, umas coisas? Turma, até com uma bala aqui na boca. Turma, é o seguinte, eu geralmente, dia de semana, como uso muito celular e computador, eu acabo tendo muita fotossensibilidade. Então, para mim, sinceramente, quanto menos luz, melhor. É estranho falar isso aí, mas eu acho que é o celular que arrebentou a minha visão durante todos esses anos aí. Então, não faço questão nenhuma de ter fita de LED, um monte de coisa aí, não. Eu só queria ergonomia. Quando eu fiz isso aqui, eu fiz pensando em ergonomia para aguentar aqui, sabe? Se eu quiser hoje ficar 15 horas, que eu já não estou aguentando mais, eu posso tentar conseguir, né? Fico arrebentado no outro dia, mas posso tentar conseguir. Então, eu fiz tudo pensando em ergonomia. Seria basicamente isso. E se sobrou alguma dúvida para vocês aí sobre cadeira, sobre ergonomia, manda aqui nos comentários. Eu já vou deixar o link da Office Chair B7 aqui, ó, da PCIS, para quem quer fazer a compra de uma cadeira boa de verdade. Visando ergonomia e menos gamer, menos cor e etc. Para que vocês que estão preocupados aí com saúde igual eu, possam fazer sua aquisição aí, tá bom? É isso, turma! Eu vou ficando por aqui. Desculpa esse tipo de vídeo aí. Está com um estúdio legal aqui, mas estou fazendo mais vídeo na mão, porque eu queria mostrar essas coisas aqui da cadeira. E teria que ser com a mão. Por exemplo, ó, esse tipo de desgaste aqui, ó. É bom que a gente vai mostrando, ó, aonde que pegou o negócio, né? Onde que vai desgastando, para que a gente tivesse mais capacidade na movimentação e mostrar isso aqui para vocês, tá? E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Até mais! E aí E aí Vamos lá.